Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, galerinha, resolvi sair com as crianças pra gente dar uma sondada aqui na vizinhança, aqui na rua, tá bem quente, choveu hoje nem parece, misericórdia, e assim, aí eu vou levar vocês pra conhecer a rua comigo, né? A vizinhança, como é que é, mas se você quer te parar aqui no canal e gostar desse tipo de conteúdo, peço que vocês se inscrevam, deixem o like, comentem, compartilhem, ative o sininho das notificações e me sigam no meu Instagram, arroba Kenia Zayra, bora logo pra esse vídeo. Então, pessoal, aqui é onde eu moro, né? Aqui é os vizinhos, aqui perto aqui, eu acho que nessa casa mora brasileiro, isso aqui é um pé de maçã, olha que legal. Aí tem uns vizinhos aqui também, aqui tem pé de pera plantado, olha, top. E agora a gente vai dar uma volta, né? Na redondeza. Eu queria comer uma pera. Vai comer pera do pé dos outros? Não, na nossa casa nova. Ah, lá não tem pera não, olha aí, gente, o tamanho das peras. Legal, né? A pera cresceu muito, hein? Aham. Olha a tranquilidade, gente, olha a tranquilidade dessa rua. Olha esse carrinho, cara, rosinha, menino. Parece que é de festa, tipo, vou comprar uma festa, sei lá. Muito tranquilo. Parece uma rua sem saída, né? Ali na frente, ó. A gente vai virar pra cá. Vamos dar uma voltinha. Vamos ver como é que é a vizinhança. Estelinha tá aqui, pessoal. Vamos ver quanto tempo que ela aguenta andar, né, Estela? Demônico, eu podia ter pegado seu carrinho, né, Estela? Ó, uma cesta de basquete aqui, que as crianças colocam. Muito filme, sessão da tarde, né? Eles colocam e ficam aí, gente. Ó, ninguém mexe, ninguém pega nem nada. Nós brincamos. É. Vamos brincar de basquete. A outra quer andar sozinha, ó. Você aguenta, gente. Não. Não aguenta. Meu Deus do céu. Uma pula-pula ali. Dá uma pula-pula ali. É, um pula-pula. É, não. Gente, eu fico encantada. É com a tranquilidade, velho. A gente não vê um cachorrinho caramelo andando pela rua fora? Nenhum. Mas tem um gato ali, ó. É, esse gato tá rodeando lá em casa todinha. Vem, Estela. Ali, Lali. É, vai, anda. A minha quer andar no meio da rua, né? Todo mundo tá entendendo o que você tá falando. Fala, ó. Vai, Estela. Todo mundo tá entendendo, né, Estela? Que engraçado. Gente, olha que legal essa casa decorada pro verão. Hello Summer. A noite eles devem ligar o pisca-pisca. Olha, um monte de abacaxi. Que legal, cara. Ó, a noite eles devem ligar esse abacaxi aqui. E assim, é que eles valorizam demais as estações do ano. Porque aqui é tudo muito certinho, sabe? O verão é verão mesmo. O outono, a primavera. Então, assim, eles decoram muito a casa. No entanto, se for em qualquer mercado, sabe? Procurando decoração. Agora eles já voltaram a colocar, sabe o que, gente? Eu vou até levar vocês depois comigo. É roupa de inverno nas lojas, você acredita? Tipo assim, na nossa cabeça, né? Falta muito ainda pro inverno. Mas não falta nada, meu filho. Eles já estão todos, assim, bem... Bem preparados, esperando. Achou, Estevão? Estevão com o gato achou a família dele. Então, eles ficam muito preparados, sabe? Eles são muito antecipados, na verdade. Aí coloca as coisas de frio. Aí, daí a pouco, já tá colocando coisa de Natal. Aí, daí a pouco, começa tudo de novo. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, Estevão, Estevão. Vem, não. Ai, gente. Essas árvores aqui, hein? Um pé de manga no Brasil. Um pé de acerola, seriguela. Ai, que saudade. Porque a gente não acha isso nas estradas, não. Um pé de maçã, mas tá dentro do quintal dos outros. A gente não pode nem... Ixi, nem sonhar em mexer, misericórdia. Ela tá pobrinha, amor. Olha que casinha bonitinha, gente. A gente tinha uma caminhada com os olhos amarelos. Tinha o quê? Nossa, gente. Olha essas casinhas aqui. Que gracinha. Que gracinha, querida. Eu vou mostrar que a gente é igual a nossa. Nossa, pinheirinho. Mas o bucho não. É, né? Olha que bonitinho. Acho engraçado que ninguém mexe, velho. É muito louco, meu. Olha. Já demos uma volta no quarteirão. Passamos na rua de trás. Já estamos chegando na rua de casa de novo. É, para de tomate, Estrela. Tomatinho. A rua da nossa casa aí. É, demos um círculo, né? Trazendo-se assim. Ele vai estar bem lá no mercado brasileiro. Ah, capaz que nós vamos no mercado brasileiro agora. O mercado brasileiro não é tão pertinho assim, não. Onde você tá indo, Estela? Vem, Estrela. Vem, Estrela. Vem, Estrela. Vem, vem, vem aqui, Estrela. Nossa, olha aqui. Para que ele esteja na casa mesmo. Olha, ali tem um cemitério, ó. Deixa eu ver. Bem ali, ó. Olha, tem aquelas tumbinhas ali para arriba. Ali é o cemitério. E vai ter um cemitério ali. Esse cemitério está quase terminando a casa. Vamos passar aí por baixo aí para ver o que que ele... Olha, ali, ó. O cemitério ali também. O cemitério é do outro. Tem nosso pai para repreender. Essa daqui é a rua da nossa casa. E por onde, mano? Onde é esse ali, ó? Segunda a mão do seu irmão e pé aqui. Vem. Pode ser. Pode ser. Vai ser. Vai ser. Gente, olha a paz nessa rua, cara. Que é bastante mágico, né? Quase, nossa. Que negócio do cemitério. Doideira, né? É tipo assim, geralmente os cemitérios não são murados, não. É tudo aberto, sabe? Que legal. Diferente. Mas isso aqui bem que podia ser um parque, né? Puxa Faris. Trazer as crianças para divertir, é verdadeiro. Oxi. Ó, agora restrescou, hein? Nesse a gente pode chegar aqui perto. Dá até medo. Meu Deus do céu. Medo assim. Deixar uma atenção, né? Também de onde vai sair alguém para chamar minha atenção? Tem tanto trancada aqui, ó. Ai, meu Deus. Enfim, gente. Eu não gosto do cemitério, não. Só para deixar registrado aí para vocês. Não gosto. Quero passar longe dele por muitos e muitos e muitos anos. Deus nos dê saúde. Vou mostrar para vocês verem como é o cemitério. Agora eu achei interessante desse cemitério ser fechado assim. Não entendi o porquê até hoje. Quer dizer, até hoje não, né? Porque eu descobri isso agora. Ai, Jesus Christ. Gente, pensa. Que deu uma refrescada boa. Esse pedacinho aqui é fresco, hein? Bastante árvore, ó. Enfim. E você não coloca essa menina no chão, moça? Ela estava andando direitinho. Ela não cansa ainda, não. Ela quer a cansa, ela começa. Dá a mão, mamãe. Quer correr, ela. Percel. Aí, gente. Quem aguenta? Também, né? Os dias que eu estava fora, ela me solta. Olha lá, Estevam. Estevam. Eu acho que aí pra dentro tem mais nada, gente. Eu vou voltar, hein? Deixa eu ver. É, não tem nada a ver. Essa rua. Parece que é a... Não, acho que sai lá na Huawei. A Huawei aqui é como se fosse a rodovia aí do Brasil, sabe? É isso mesmo. É um monte de carro que eu estou passando agora. Deixa eu pegar a Estela, viu? Gente, agora eu tenho máquina de lavar. Na minha casa não preciso mais de laundry. Oh, Deus, é bom demais. Deus, Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Gente, olha isso, cara. Glória a Deus, meu. Eu fico tão feliz porque... A gente conseguiu uma casa com... Do meu tamanho. Com os locais de ligar e a gente não tinha a máquina. E Deus mandou a máquina, gente, ó. E parece que está do meu tamanho. Do seu tamanho, olha isso. Ai, gente, glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, pai. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Galerinha, as máquinas foram instaladas dessa forma aqui, ó. Ficou uma embaixo, a outra em cima. Vai ter que comprar a extensão e tirar esse gabinetezinho daqui. Mas isso aí a gente vai conversar com a dona pra gente poder fazer. E as máquinas entrarem nesse canto, sabe? Porque acaba que ela está bem pra frente. Porque acaba que ela está bem pra frente, ocupou bastante espaço no banheiro e tal, mas a gente vai estar fazendo dessa forma, conversando com a dona certinho e mudando a posição delas, ó. Tá vendo como elas estão? Aí uma em cima da outra tem uma cola, não corre de cair, é tudo certinho. E aí a gente liga aqui, ó. Tá vendo? Tá funcionando, belezinha. Tanto essa de cima de secar e a de baixo é de lavar. Que top, né, gente? E aí a gente vai colocar a roupa aqui agora pra gente poder testar com a roupa. Que top, né, gente? E aí a gente vai colocar a roupa aqui. Ainda tá trançada, dois fritos. Tá bom! Tá saindo ao lago. E agora? E agora mamãe? Agora tá funcionando. Galera Que agora tá batendo A roupa de trabalho da esposa A gente ainda sempre tem fugação E aqui ó As roupas As primeiras que eu coloquei já sacaram Meu Deus do céu Que maravilha Poder ter máquina de lavar em casa É um sonho realizado Glória a Deus Lavou, secou, aí daqui a pouco Vou tomar banho agora Depois eu vou tirá-las ali de dentro Eu vou até cancelar aqui o processo Porque Já tá finish E aí eu já mandei mensagem Pra dona da casa pra gente poder tirar Aquilo ali, né, pra poder colocá-las assim Vai ficar muito, muito, muito melhor Porque ela tá tipo assim Eu tava acostumada com esse espaço livre, né Aí de repente elas vieram E ficou muito pra frente Aí depois que eu coloquei ela ali Vai ser em outro vídeo Aí eu mostro pra vocês Quando a gente conseguir fazer E aí eu vou pegar esse nicho aqui Aí aqui dentro do banheiro Eu acredito que não vai ter como ele ficar, né Então eu vou colocar no quarto das crianças Pra poder colocar urso, sabe Vai ficar bem legal E esses produtos aí Eu vou ter que me virar pra arrumar lugar Pra colocá-los Mas vai dar certo Vai dar certo Eu tô muito feliz Tô muito grata Porque Deus abriu essa porta Olha que maravilhosa Ai, Deus é bom demais, gente Glória a Deus Então é isso, meu povo Espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade Eu fiquei muito feliz O melhor, estou feliz Porque eu sei que Deus não faz nada pela metade Deus faz uma obra completa e perfeita na nossa vida O tempo é dele A vontade é dele Na hora certa Tudo dará certo Em nome de Jesus Não sei qual é o seu desespero Não sei qual é o seu problema Não sei qual é a sua dor Porém, continue confiando e crendo no Senhor Ele é dono do milagre Ele é dono do tempo Muitas das vezes as pessoas falam Ai, Deus não tarda e não falha O melhor, Deus tarda e não falha Deus não tarda e nem falha, gente Ele trabalha e capricha Em prol de te entregar a sua vitória Por completo E completa E perfeita E na hora certa Creia somente E verás a glória de Deus Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse conteúdo Se gostaram, peço que vocês se inscrevam Deixem o like Comente, compartilhe Ative o sininho das notificações E corra lá no meu Instagram Arroba Kenia Zaira Underline USA E me siga por lá, gente Estamos quase batendo 10k 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 Lá no meu Instagram Então se você não me segue Coloca lá e me siga Até o próximo Fiquem todos com Deus Tchau Fui Deus abençoe Beijo Tchau Tchau